Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um encontro e vamos falar a segunda parte do matrimônio. Nós ouvimos no encontro passado, o casal com a família falando do matrimônio, o César e a Selenita e sua família, e agora nós vamos dar continuidade ao assunto. Foi muito bom o assunto que eles fizeram a segunda parte. Então, eu quero iniciar com o sinal da cruz e pedir a vocês que compartilhem conosco este encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O matrimônio, como o César disse, nos dá a oportunidade de sermos pais. E ser pai não é fácil. E eu acho que é um dos motivos que hoje ninguém quer ser pais. E o matrimônio, você tem essa oportunidade, Deus te dá essa graça. Desde quando a gente descobre que a gente está grávida, até a vida toda, é difícil. Mas hoje, enquanto pais, César, a gente também tem a dificuldade que é a catequese dos filhos. Que a catequese do mundo, ela fala muito alto. Ela oferece, ela tem os seus artifícios muito melhor do que a gente. E a gente brigar com o que a gente acredita, com a catequese que o mundo oferece hoje para os filhos, é muito difícil. E viver isso todos os dias realmente não é fácil. Eu acho que uma das dificuldades que hoje a gente também tem no nosso matrimônio, é educar, testemunhar e eles aceitarem essa graça de viver na fé. Quando você fala de testemunhar, Selenita, me lembra o chamado de Deus para conosco. Porque também somos chamados a ser testemunho desse matrimônio. O matrimônio é muito bom porque é algo feito por Deus. O que é feito, criado por Deus, ele é indissolúvel. Ele não é ruim. Quando Deus cria todas as coisas, ele fala. E Deus viu que aquilo era bom. E o matrimônio é obra de Deus. Por isso que eu creio que isso é bom. Aqui na paróquia Santa Luzia, nós servimos, né, Selenita? Na pastoral da família. E trabalhamos com os noivos nas catequésios matrimoniais. E também, às vezes, recebemos alguns casais com dificuldade no matrimônio, nos casos especiais. E tentamos ajudar, né, conforme é a crença da igreja, a doutrina da igreja, o que a palavra também ensina. Nós buscamos também ajudar esses casais. Participamos também no núcleo de formação da espiritualidade, da diocese de Paracatu. E buscamos testemunhar as maravilhas que é o matrimônio. Com muitas dificuldades, mas também com grandes frutos. Nos alegramos muito, hoje, de poder estar aqui, hoje, dando testemunho dessas maravilhas que é o matrimônio. Assim como as coisas boas que a gente escolhe. E, às vezes, as pessoas encontram gente para dizer, não, o casamento não é bom, o casamento não é bom. Deus disse, é bom. É o que atrapalha o matrimônio e a dureza do nosso coração. E é verdade, porque, às vezes, o que nós temos dificuldade é justamente pela nossa individualidade. Às vezes que eu tenho dificuldade com o César, foi às vezes que eu pensei só em mim. Tem algo no casamento que é muito engraçado e muito, às vezes, quase ninguém comenta. É a questão da sexualidade. Muitos acreditam que pode viver a sexualidade fora do casamento. A sexualidade bem vivida, ela é vivida no casamento. É uma das coisas mais lindas que tem, é a sexualidade vivida, bem vivida pelo casal. E nos dá a oportunidade também de ter filhos, se entregar verdadeiramente à pessoa que a gente ama. E é uma experiência muito bonita que, às vezes, as pessoas veem como eu ser livre ou não. E isso não é verdade. A sexualidade também, ela vem como um presente de Deus para nós, para o casal. E isso é permitido a nós que temos o sacramento. Porque nós vamos viver isso de uma forma muito intensa. De uma forma intensa. E Deus coloca isso na vida do casal. E dizer para quem está nos ouvindo, que essa sexualidade que as pessoas têm na cabeça, não é bem essa, né, César? Não é isso. A sexualidade do casal, ela nos traz paz. Ela nos traz alegria. Ela nos traz o desafio de, de repente, termos filhos. A união. A união que ele nos dá. E é uma das coisas mais lindas que tem no matrimônio. E, às vezes, ela é colocada de uma forma tão assim que ela parece que é feia. Eu sempre falo da beleza que é a sexualidade dentro do matrimônio. E as pessoas têm que acreditar nisso e as mulheres também acreditam nisso. Que Deus também nos permite a termos filhos. Que é outra coisa que ele dá à mulher. E para isso nós temos que escolher um verdadeiro homem para ser pai dos nossos filhos. É muito lindo a sexualidade. E é muito triste ouvir de uma forma tão vazia como as novelas mostram. E isso não é verdade. Estar com um e com o outro, sabe? Isso não é bom. Eu falo isso enquanto mulher. Isso não é bom para nós. Que Deus nos dá uma graça muito maior. Que a gente também tem que escolher essa pessoa. Eu sempre falo quando as pessoas, as moças, estão perto de mim. Eu falo bem assim, olha, quando eu era solteira, eu rezava bem assim. Porque todo mundo no fundo nasceu para casar. Eu sou psicólogo, mas eu sei que eu nasci para casar. Eu falo para as meninas assim, vocês têm que rezar. Aí eu falo para elas assim, reza sim. Eu vou até ensinar para vocês aí. Aí vocês pegam e pedem a Nossa Senhora. Que Nossa Senhora é mulher também. Entendeu? Nossa Senhora nos entende. Nossa Senhora pensava como nós. E ela devia ter os anseios dela. Aí você fala para a Nossa Senhora. Nossa Senhora que vai escolher para nós. Que tem gente que fala que é Santo Antônio. Eu já acho que é Nossa Senhora. E fala para ela. Eu falo assim, olha, Nossa Senhora. Eu quero que a pessoa da minha vida que foi escolhida, porque eu acredito que Deus escolhe uma pessoa para nós. Só que a gente tem que encontrar com essa pessoa como que a gente faz. E a gente tem que pedir para essa pessoa antes. Quando você começa com vontade de querer namorar. Que nós adolescente, as mulheres começam mais ou menos com os 13. Nós queremos namorar mais cedo que os meninos. Aí a gente pede para Nossa Senhora. Fala, Nossa Senhora, não deixa o meu marido morrer antes de me conhecer. Nossa Senhora, não deixa ele conhecer outra. Nossa Senhora, cuida dele por mim e coloca ele no meu caminho. Ele tem que me ver. Aí a gente pede para Nossa Senhora. Porque eu acho Nossa Senhora que sabe quem é a pessoa da minha vida. E eu acho que Nossa Senhora fez isso comigo. Entendeu? A senhora, meu Deus, deixou proteger, deixou limpar ali, limpa os caminhos. Nossa Senhora, não deixa a outra chegar vivendo do que eu. Porque tem esses desafios na vida. A gente pede para Nossa Senhora. Que a Nossa Senhora vai resolver o nosso caso, sabe? Pelo fato de ela ser mulher também, cuidar de nós e querer nossa alegria. Porque tem um livro muito bonito, que é o Diário de Nossa Senhora. Dos nove meses que eu amaria. Ele é lindo. Aí começa no dia 25 de março. Aí você compra o livro ou acha alguém para te dar o livro. Eu mesmo ganhei porque minha irmã nasceu no dia 25 de março. Aí ela pegou o livro e me deu. Aí Nossa Senhora conta a história dela todinha. Ela vem a um diário que um padre escreveu. Aí vem contando as graças, sabe? Ela, nossa, como que eu vou ter filho? O anjo aparece. Como que eu falo até José? Nossa, lindo livro. Você passa nove meses lendo esse livro. É do dia 25 de março até o dia 24 de dezembro. Todo dia você lê um capítulo do que Nossa Senhora ensinou. E nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que ter Nossa Senhora na nossa vida. Que eu também já sofri, minha filha, meus desgostos na vida. Eu já também tive. Eu falo às vezes, por que está acontecendo isso? É porque Nossa Senhora estava limpando o caminho. Que eu já tinha falado com ela, não deixa eu morrer, não deixa eu não sei o que, não deixa eu não sei o que. Você tem que ver o que Nossa Senhora fez para que eu conhecesse Ele. Você tinha que ver no dia, eu não queria. Eu não queria nem que Ele fosse na viagem. Era uma pessoa que ia na viagem, eu não queria de jeito nenhum que essa pessoa fosse. E era Ele, entendeu? E Nossa Senhora limpou muito o caminho. Tem gente que encontra comigo e fala assim, eu estou sofrendo tanto. Eu falo, de repente, a Nossa Senhora limpando o caminho para você. É que nós temos que acreditar nisso. Que Nossa Senhora conheceu o que é isso. Conheceu o matrimônio, conheceu as dificuldades. E Nossa Senhora teve um homem justo que foi José. E eu queria um homem justo para mim. De vez em quando eu chamo César de José. Aí tem dia que ele está aqui e eu falo, César, eu acho que eu quero casar com você de novo. Eu quero casar com você novamente. Aí eu falo, se você continuar desse jeito, eu caso com você. Novamente. E isso é que é o bacana do matrimônio. Saber das nossas dificuldades, dos problemas que a gente vai ter. E isso que é bom. Porque eu sempre soube que eu nasci para ser sozinha. Eu gosto de casa cheia, todo mundo sabe disso. O matrimônio tem que ser vivido, né César? Em comunidade. É sempre assim, elas sempre falam mais do que a gente. É, em comunidade. Sabe por que tem coisas assim que eu vejo? Porque eu vejo na comunidade. Tem gente que está vivendo dificuldade ali, outra com lá, sabe? Aí a gente vai aprendendo, né? Trazer a comunidade para a nossa casa. Esse chamado, eu acho que isso é interessante. Quando a gente deixa também as outras pessoas entrarem na nossa vida. A gente aprender com eles. Nossa, nossa pessoa sofre tanto. Como que a pessoa pode estar sofrendo desse jeito. Eu soube entender quando meus filhos faleceram. Diante disso, eu falei, nossa, será que não era outra coisa? Assim como a Selenita colocou as dificuldades no matrimônio, eu digo para você que nos assiste aqui, que nos acompanha, que vale a pena. Embora dificuldade você possa encontrar, mas vale a pena buscar o sacramento, porque esse é o caminho. Porque é através do matrimônio que nós também buscamos a obediência com Deus, né? Obediência a Deus, né? O início do matrimônio, igual a Selenita disse, para nós foi muito difícil. A questão financeira, início de construção de casa, nós não tínhamos casa, né? A questão de nossas filhas, né? Pequenas, tivemos a perda das crianças. Mas superamos tudo isso na oração, né? Buscando esse apoio na igreja, nos irmãos, na comunidade, junto ao sacerdote. E eu digo para você que queira casar, que queira buscar esse matrimônio, que é um caminho. Que é um caminho que dá certo, porque nós podemos testemunhar isso, né, Selenita? Que é um caminho que dá certo, né? Busque, busque o matrimônio, busque caminhar conforme é o desejo do Senhor. Conforme Deus coloca. No matrimônio, nós podemos ser, né, suportar um ao outro. Nas catequésis matrimonial, a gente sempre coloca isso, né, Selenita? A questão do diálogo. O diálogo é muito importante para a gente construir um matrimônio, né, mais tranquilo. O conhecer-se a si mesmo, quando ela conhece com quem ela está casando. Porque eu me abro para ela, eu não fico me escondendo. E também eu conheço ela, né, com quem eu estou casando, para que depois eu não venha ter surpresa depois do matrimônio já realizado. E o matrimônio é isso, é nos faz crescer, nos faz ter mais força para suportar um ao outro. Não suportar no sentido de aguentar, mas no sentido de ser suporte. Eu sempre falo isso com os dois aqui. Ah, você vai ter que suportar ela e ela suportar você. E aí eles começam a rir. Mas não é suportar não aguentar. É ser suporte. Nos momentos de dificuldade que ela tenha, eu estou com ela no trabalho dela, na família dela, do lado dela. Estarmos juntos, unidos, né, porque o matrimônio nos une. E eu ser esse suporte para ela. E assim como ela tem sido esse suporte para mim. O matrimônio hoje me leva ao crescimento, né, também espiritual. Porque através do matrimônio eu consigo servir melhor a minha comunidade. É servir a sociedade, né. Assim como o Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, disse, a família é a célula da sociedade. E nós tivemos a graça de ter papas, assim, que deu muito valor à família. Assim como o Papa Francisco, nosso Papa, hoje ele dá muito valor à família. Ele escreve muito sobre a família. Nós temos a Fratelitude, o livro que ele escreve à família. Nesse ano ele coloca São José, né, como o ano santo de São José. Falei que as famílias conheçam São José, esse homem justo, esse homem bom, né. Igual a Selenita colocou, esse homem bom, né. E agora, nesse mês de julho, né, ele também vem com a jornada mundial dos avós e dos idosos. Né, então assim, ele está sempre colocando a família em destaque. Né, porque é através da família que nós podemos melhorar o mundo. Eu acredito nisso e testemunho isso. Dentro da família, nós podemos também ser escutado, ser acolhido, né. Ser também acalientado dentro de nossas dificuldades. E também acolher outras pessoas, né. Eu sempre falo isso. Família é lugar de santificação. Nós buscamos santificar a família. Me santificar na família. E santificar o outro pela família. Né, então a família é lugar de santificação. Igual eu disse que no início, que tem vários casais santos, né. Então o que nós buscamos também? É difícil? É. É impossível? Não. Então, pra nós é um incentivo, né. Ver que pela família podemos buscar o céu. Né, chegar até o céu. Finalizou. Esse é meu José. Então, agradecemos a vocês pela participação. Agradeço ao casal, a família, né, que nos acolheu, que veio expor pra nós essa vivência matrimonial. Que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre a família, sobre nós. Sobre vocês que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.